O Verão Ouro do Banco do Brasil foi criado pra você por ti as suas férias sem problemas. De saída deixe suas contas pra gente pagar. Depois conte com todas as nossas agências pra tudo. O cheque ouro no verão vale o dobro e você pode descontar onde tem o caixa ouro. Neste verão o sol tá pra todos. Pra todos os que tem o Verão Ouro do Banco do Brasil. Pra todos os que tem o Verão.